Olá, bom dia a todos. Pois é, 24 horas sem a Transalvador nas ruas e os servidores reivindicam principalmente melhores condições de trabalho. Ao meu lado está Mércia Arrute, ela é presidente da ASTRAM, a Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do município. Mércia, bom dia. Que condições de trabalho existem hoje para vocês? Olha, a Transalvador está vivendo um momento bastante difícil. Nós estamos enfrentando precárias condições de trabalho. Nós estamos apenas com dois guinchos para atender toda a cidade. Temos também falta de material, principalmente os formulários para atender o público. E também estamos com falta de pessoal de limpeza para fazer o recolhimento do lixo e a limpeza das unidades. Assim como a vigilância e segurança nas estações de Transburgo. Então o problema se agravou e a gente também não pode deixar isso continuar, porque já está refletindo para a população. Há um problema com combustível também, Mércia? Existe um problema com combustível. Esses dias uma viatura nossa foi atender um acidente e ficou sem combustível na via. E o plano de saúde não está sendo pago há dois meses? Como é que fica isso? Está atrasado há dois meses e a gente teme que possa ser cortado. Muito obrigada, Mércia. Com vocês no estúdio.